O homem, suas viagens, Carlos Drummond de Andrade O homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra Lugar de muita miséria e pouca diversão Faz um foguete, uma cápsula, um módulo Toca para a lua, desce cauteloso na lua Experimenta a lua, coloniza a lua, humaniza a lua Lua humanizada, tão igual à terra O homem chateia-se na lua Vamos para Marte, ordena suas máquinas Elas obedecem O homem desce em Marte Pisa em Marte Experimenta, coloniza, civiliza Humaniza a Marte com engenho e arte Marte humanizado, que lugar quadrado Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil Vamos a Vênus O homem põe o pé em Vênus Vê o visto, é isto? Idem, Idem, Idem O homem funde a cuca se não for a Júpiter Proclamar justiça junto com injustiça Repetir a fossa Repetir o inquieto repetitório Outros planetas restam para outras colônias O espaço todo vira terra a terra O homem chega ao sol Ou dá uma volta para te ver Não vê que ele inventa Roupa insiderável de viver no sol Põe o pé e... Mas que chato é o sol Falso touro espanhol domado Restam outros sistemas fora do solar Para colonizar Ao acabarem todos Só resta ao homem Estará equipado A dificílima, dangerosíssima viagem De si a si mesmo Pôr o pé no chão do seu coração E experimentar Colonizar Humanizar O homem Descobrindo em suas próprias Inexploradas Entranhas A perene Insuspeitada A alegria De conviver Aus intended Descobrindo em suas próprias Descobrindo em suas amž